Jago Brito tá perto dele, barreira da ferroviária, meia jarra da entrada na grande área Perigo total contra o gol guarnecido pelo Bruno Brandi Pode pintar a jogada ensaiada, um rolou pro outro, Arisson bateu direto pro gol, passa aí a gol! Gol do Grêmio Barueri! Caiu completamente atrasado o Bruno Brandi Jogada ensaiada com Thiago Rolando para o jogador Arisson Ele bateu uma bola colocada quase praticamente no chão Ele vai chegando a quantos pontos e a sua posição no campeonato em relação a ferroviária E lá vem pra ataque, desceu pra ataque, o time de Barueri Cruzamento da linha, ele funda, bateu no de Fábio, tirou o Negrete Voltou a bola perto da linha, ele funda lá para o jogador Marlo Tenta a primeira finta, levantou, subiu o Negrete pra tirar Outra vez, encosta a equipe de Barueri Pressão total, lá vem o levantamento pra área de Fábio Tira, tira errado, trocada, a bola pra gol! 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 Gol, Barueri! Dessa maneira, desse jeito, não tem jeito Camisa, tira número 9 e Adriano Bom, a falha do quarto, os Raqueiros e Fábio da equipe da Ferroviária Foi tirado, tirou completamente errado Deixou a bola completamente... Com Jade, a bola mesmo, não tem jeito Há ninguém, moi pronto, te mandar, começou a deixar o casco Que me cispa, talvez, são imagens, harmãder vindo A bola também, sabe que eu tenho para ficar com você Se tem um lugarzinho, mesmo, facilitou raciocadamente... Então eu me deu ao lado, você não tem jeito